Olá, Contigo Lovers! Tudo bem com vocês? E hoje aqui no canal eu tenho um convidado que ele é ator, ele é imitador de uma das maiores apresentadoras da TV brasileira. Ele já fez programa de rádio e ele já fez muita coisa, ele já participou de muitos programas. E olha, essa conversa de hoje vai bugar o cérebro de vocês e o meu também, porque vai parecer que eu tô falando com uma pessoa, mas eu tô falando com outra. Aí vocês vão entender, porque eu vou chamar ele pra conversar aqui com a gente. Carlos Daniel, o Carlinhos Xuxa. E aí, Marcos! Oi, gente do canal! Tudo bom, meu querido? Tudo certo e eu já começo agradecendo por tu ter topado, por tu ter aceito participar. Não é todo mundo que gosta de se expor, de falar, né? Essa coisa de dar like, dislike. Olha, eu sou muito sincera. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu também não gosto, hein? É coisa de aquariano. Eu fiquei muito surpreso quando essa pessoa me manda um áudio. Eu ganhei aquele meu dia, porque eu tava ouvindo um áudio da Xuxa, que não era a Xuxa. Cara, eu amei a tua arte, sabe? É muito lindo o que tu faz. Eu posso chamar de Carlinhos? É Carlinhos? Claro, fica à vontade. Como é que a pessoa se chama? É Carlinhos? Olha, o Carlos Daniel não existe mais, né? Então, é Carlos ou Xuxinha. Carlos Xuxinha. Somente agora pela personagem, né? Que foi criada pelo produtor e diretor Luciano Lopes, né? A humorista Luana do Crato. E já vamos começar. Vamos lá. Do número 8, qual que você vai escolher? Número 4. Essa pessoa tu conhece. Eu acho que tu conhece, porque tu já foi no Planeta, né? Tu já foi no Planeta. Foi lá que tu apareceu a primeira vez. Sim, sim. Aham. Tu já foi no Planeta. Aí depois eu não... Eu acho que tu já encontrou ela. Eu acho que tu conheceu ela. E eu quero saber se é like ou dislike. Pra Marlene Matos. Ai, não tem, cara. Não tem como eu dar dislike nela, não. Não tenho. Ela tem o jeito dela pulso forte, entendeu? Mas foi uma baita profissional. Foi através dela, juntamente com a Xu, que eu fui pro Planeta. Então, tanto é que até eu nem contei nenhuma entrevista. Eu vou contar aqui pra ti, no teu canal. Quando eu cheguei lá... Tem aquela sala onde ela fica, né? Ficava na direção, na suíte. E eu pedi uma coisa que muita gente falou. Ela não faz isso. Ela não gosta que toque nela. Eu pedi um abraço como agradecimento. Porque se fosse outra pessoa, não teria dado bola pro meu talento. Não teria dado bola pra minha história. E ela foi de uma simplicidade comigo, sabe? Daquele jeito sério dela. Mas foi muito... Como é que eu vou falar? Eu não vou falar carinhosa, que ela não tinha esse jeito carinhoso. Ela é muito centrada. Mas eu falei... Marlene, eu posso te dar um abraço? Como agradecimento por você estar me ajudando a realizar esse sonho? Porque eu acho que todo mundo tem um sonho particular. E cada um sabe o valor. E realmente sabe o desejo que é realizar um sonho. E ela deixou eu dar um abraço. A própria produção ficou assim, ó. De olho e boca aberta. Porque ela não gostava de que as pessoas encostassem nela nem nada. E ela deixou eu abraçar como agradecimento. Então não tem como eu dar dislike na Marlene de jeito nenhum. É like sim. Foi lá pro programa? Foi no Planeta? Foi em 97 isso, não foi? Não, isso foi em 2001. Quando tu foi lá pro programa, tu já sabia que a Xuxa ia te chamar? Ou foi tudo assim... Tu foi sem saber do que ia acontecer? Foi falado pra mim, a produção passou pra mim, que era um concurso. Da pessoa que tinha voz semelhante a ela. Seria um concurso que ia ser aberto. Só que eu acho que foi uma desculpa, entendeu? Da própria Xuxa pra me conhecer. Porque eu acho que ela tinha essa curiosidade, né? A única pessoa que tinha esse dom, esse talento de fazer isso. Porque eu tinha falado com a Xuxa em 97. Demorou quatro anos pra eu conhecê-la. Tu ligou pra casa dela? Tem até uma história que tu ligou. Não, eu liguei a cobrar pro Xuxa Produções. Eu só estudava, eu não trabalhava. Ainda foi no famoso Orelhão. Falei, oi, eu sou o Carlos Daniel, sou de Boa Vista Roraima. Por favor, eu tô no Orelhão. Por favor, não desliga. Aí a pessoa falou, mas o que você quer? Tá ligando a cobrar aqui pra Xuxa Produções. Então, eu sou o Carlos Daniel. As pessoas dizem que eu tenho uma voz semelhante a ela. E que dizem que eu a imito. E eu queria mostrar o meu talento. Meu sonho é conhecer a Xuxa. Aí a pessoa falou, faz o seguinte, tem um monte de pessoas aqui na produção. Eu vou colocar no Viva Voz. Quando a gente falar, já você começa. E se você não imitar ela direitinho, a gente vai desligar o telefone na sua cara. Imagina, era a chance do momento, né? Porque naquela época era muito difícil alguma produção atender a cobrar. E eu peguei e cantei a música, Só Faltava Você. Que era aquela música que ela fez pra Sasha, né? Quando ela nasceu. Foi aquele lançamento, Só Faltava Você. Quando eu acabei de cantar, todo mundo me aplaudindo, gritando na produção. Aí a produção falou assim, nossa, é muito parecido. Aí perguntou o que eu queria, o que é que eu desejava. Eu falei, gente, eu só quero conhecer a Xuxa, que é o meu sonho. Eu sou muito zoado na minha cidade, na minha escola. As pessoas me chamam de louco. Acham que a Xuxa nunca vai saber de mim. Aí eles pediram pra mim aguardar a outra noite, que não era pra eu ir pra aula, pra escola. Que era pra aguardar o retorno deles. E adivinha? Eu aguardei. Pergunta se eu consegui dormir. De jeito nenhum. Aí ninguém, né? Ninguém conseguiria isso, né? Aí eu peguei, não fui pra aula, na outra noite. Esperei o telefone tocar. Adivinha quem era? A própria. Eu acho que ela tava gravando o Xuxa Parque, que era na época quando ela tava, como ela tava de resguardo da Sasha, ela gravava os programas do Xuxa Parque, os melhores momentos. Lembra? Em 97. Que ela ficava ao lado de uma outra Paquita. Então, foi naquele momento que ela ligou pra mim. Acho que ela terminou de gravar, aí fez a ligação. A produção passou pra ela e pra Marlene, o que tinha acontecido. E ficaram curiosas. Ah, então eu vou querer que tu cante um pouquinho do Só Faltava Você. Eu estava aqui na vida, fazendo o que sempre faço, sentindo o que sempre sinto, mas faltava algum pedaço. Igual, igual, igual. Gente, eu disse que a cabeça de vocês ia bugar, porque eu tô aqui, eu tô me arrepiando, porque é como se eu tivesse falando em Paxuxa e eu tô vendo o Carlos na minha frente. É muito louco. Não, muita gente fala isso, que dá uma bugada na cabeça, sabe? O corpo não corresponde com a voz. A gente que é fã da Xuxa, a gente sofre muito bullying, né? Independente de qualquer situação. A gente sofre bullying, as pessoas chamam a gente de doido, as pessoas chamam a gente de infantil, né? Enfim, eu acho que todo mundo da Xuxa já passou por isso. Mas tu, tendo a voz da Xuxa, eu acredito que o bullying foi maior ainda, né? As pessoas chegam muito pra ti e dizem assim, ah, tu tá forçando essa voz, isso aí não é tu. Então, muita gente fala isso. Fala com a tua voz. É a pergunta mais clássica que eu ouço. Por que a pessoa não pode? Claro, eu tenho as minhas características. Quando eu ouço, assim, é muito parecido. Mas tem coisas na Xuxa que eu não tenho. Eu acho que a minha voz lembra os anos 80, 90, 2000 do planeta. A voz dela agora deu uma mudada. Muita gente ainda diz que é muito parecida com a voz atual dela. Eu acho super parecida demais. Ficou o número 1, o número 2, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8. Qual você vai escolher? Quero 3. É algo que tu faz parte, tá presente na tua vida. Tu começou a falando, no comecinho da gravação, tu começou a falando sobre isso. E a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Humor nos tempos atuais. Só que, assim, não tem como dar meio dislike nem meio like, né? Porque, assim, não dá pra generalizar todos os... As pessoas que fazem humor, entendeu? Tem alguns humoristas que eu não acho bacana o modo do trabalho deles. E tem outros que eu me amarro. Pra não dar polêmica no causa da briga, eu vou dar like, tá? Porque a maioria, graças a Deus, eu amo os humoristas que estão na atualidade. Então é like. Não, tem uma galera bem bacana, né? Que faz humor. Tem aquele povo que ainda persiste em fazer piadas que não são... De acordo com os tempos que a gente vive. Porque o legal é a gente rir junto. Não só a pessoa rir. O legal é a outra também rir. E tu trabalha com humor. Tu tem uma parceria com um humorista, com um ator humorista. Tu já passou também por vários programas de humor, né? Queria que tu contasse um pouquinho isso pra gente. Então, Marcos, eu não me considero humorista. Eu já até... Mas as pessoas parecem que me classificam como humorista. Eu não sei contar uma piada, Marcos. Eu acho que esse meu modo espontâneo, as pessoas acham que fica engraçado. Eu acho que é isso que confunde a galera achar que eu sou humorista. Não, eu sou uma animadora de palco. Uma animadora de show. Porque como agora tem a minha personagem, Carlos Xuxinha, mesmo o começo sendo o meu nome no modo masculino, Xuxinha é feminino. Então, eu me caracterizo. E, assim, é um estilo não parecido com a Xuxa, mas uma homenagem, uma lembrança da bonequinha de desenho. E foi uma criação do... Como você falou, da humorista Luana do Crato, do produtor e diretor Luciano Lopes. Porque no momento eu só tinha voz. E eu acho que eu perdi muitas oportunidades por eu não me caracterizar. Porque a gente fala assim, se você, desde a época do planeta, tivesse criado um figurino, tua vida estava transformada de uma tal forma que você não tem ideia. E, realmente, às vezes, eu me blindava sobre isso. Não me via caracterizado de Xuxa. Foi um exemplo, uma necessidade que me fez me caracterizar. Não foi uma coisa que eu queria. Porque o meu medo era de decepcionar a Xuxa. O Brasil me conheceu. O meu medo era de decepcionar a Xuxa. De repente, ela não achar bacana. E tu te considera uma drag? Não. Eu não sou drag. Eu sou uma pessoa que veste um figurino para homenagear uma pessoa que gosta. E é o meu trabalho. Drag é a Jean. É a Silvete. Salete Campari, que eu gosto muito. Isso. Salete, que já participou nesse quadro. É isso mesmo. Eu acho que drag é aquela pessoa colorida que leva alegria para a noite, sabe? Para as casas noturnas. Faz a vida das pessoas serem mais alegres, mais felizes. Esquecer um pouco os problemas do dia a dia. Mas tu também traz alegria para a gente. Tu tem uma energia muito boa. Sim, sim. Claro, claro. Eu trago. Mas não é naquela coisa... Entendeu? Porque é muito brilho, entendeu? Eu não tenho tanto brilho. É só uma personagem que é para animar um palco. E eu estou com a Luana do Crato. Eu entro no show dela. Aí a galera, se quiser, entra em contato com a Marmota das Produções. Entendeu? Mas se quiser, de repente, fazer uma divulgação no meu perfil. Porque eu também estou divulgando a empresa agora, hein? Estou trabalhando todos os modos. Tu disse que teve que se mudar, né? Tu morava em São Paulo. E agora tu teve essa mudança na tua vida. Isso foi por conta de algum problema? De alguma situação? Não, eu não vou te mentir. Na pandemia eu passei... Olha, foi um pesadão, viu? Foi um pesadão. Eu acho que não só eu, a classe artística toda. Quer dizer, a humanidade toda, né? Mas eu tive um apoio de uma galera tão boa que eu conheci. Eu não sei se tu lembra, se tu chegou a entrar no Clubhouse. Era uma plataforma só de voz. Esse povo do Clubhouse me ajudou. Eu consegui pagar minhas contas através deles. Eu não estava trabalhando. Eu não conseguia. Porque eu também fazia um outro trabalho. O Loucução. Em Portas de Lojas, em São Paulo. E o Paulista me recebeu tão bem. Com tanto carinho. E aí tu teve que sair de São Paulo nesse período da pandemia. Foi no período da pandemia. Porque lá em São Paulo eu morava de aluguel. e tudo. Muita gente, às vezes, imagina que todo artista, toda a classe artística tem casa própria, sabe? Tem seus carrões, tem mansões. Não é todo mundo, não, gente. Tem gente que mora de aluguel. Tem gente que paga, financia a sua casa. Está pagando até hoje. Tem gente com carro alugado. Sabe aquele negócio assim, você só vale o que tem? Eu queria que não fosse, que essa frase não fosse tão verdadeira. Não precisava ser tão verdadeira. Só que no nosso meio, ela é muito de verdade. E hoje em dia a gente está se transformando em números, né, Carlos? Se você não tem tantos seguidores, se você não alcança tantas pessoas, não vale para nada. Só para tu ter uma ideia. Eu não fui verificado ainda no Instagram. Eu já perdi vários trabalhos, várias parcerias. Por eu não ser verificado. E isso me entristece muito. Empresas que conhecem o meu trabalho, e por eu não ter aquele selinho azul lá, parece que eu não existo. E realmente eu estava vendo isso, porque tem várias notícias sobre a tua pessoa, sobre o teu trabalho. Tem várias imagens, entrevistas em vários programas importantes. Eu saí no Brazilian Times. Vamos seguir, então, no like, deslike. Foi like para o humor. Eu vou no número 7. É like ou deslike para a imprensa brasileira? Olha, é... Imprensa brasileira, no geral, né, que você quer. De como já te trataram. A imprensa brasileira com relação à tua pessoa. Então, eu vou dar like, por incrível que pareça. Imprensa, achava... Eu tenho certeza que tu achava que eu ia dar dislike, né? Mas não, cara. Todos os programas que eu fui, eu fui muito bem recebido. Alguns programas... Ó, só para tu ter uma ideia, o único programa que eu ainda não participei, que eu não fui, é com o Domingão. É no Luciano. Claro, a gente tem os nãos que a gente recebe, mas faz parte. Às vezes não é no nosso momento, é no momento de Deus. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque bagagem eu tenho para pisar em qualquer palco do Brasil. Não sou melhor que ninguém, mas o carro-chefe que eu tenho é babado. Eu até pesquisei, procurei, nas notícias que já saíram sobre ti, alguma polêmica, alguma coisa, mas não tinha nada. A imprensa sempre te tratando com muito carinho, falando com respeito do teu trabalho. Ah, não vai encontrar não, Marcos. Eu sou muito sincero. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Vamos lá. Número um, dois. Número cinco, seis ou oito. Seis. Eu acho que vai ser like. Ela é rival. Elas foram rivais durante muito tempo, né? Tinha uma coisa assim entre ela e a Xuxa. Não sei se de repente por isso pode dar dislike, mas eu acho que não. Eliana, é like ou deslike? Ah, tá muito fácil. Eu tô amando. Eliana é like, 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 like. Um monte. Olha, essa mulher já gravou vídeo pra mim. Me encontrou, me cumprimentou, me abraçou. No programa, é aquela correria, eu entendo. Às vezes tem pessoas que participam do programa que é que ela tire foto com todo mundo. Não dá pra tirar foto com todo mundo. A gente tem que, às vezes, colocar o pezinho no chão. Porque você já tá sendo chamado pra um programa baita de audiência. As pessoas vão ver o teu trabalho. Ah, para, entendeu? A pessoa tá dando a oportunidade de você mostrar o trabalho. Te paga pra isso. Tu ainda quer isso? Aí, pra mim, não dá. Então, eu sempre fui muito bem recebida. Ela sempre gostou das minhas apresentações. Eu vou contar uma coisa dos bastidores, tá? Que nenhum programa, nunca contei nenhuma entrevista. A minha primeira participação com ela foi quando era a Cinderela. O Castelo da Cinderela. Que eram vários personagens folclóricos. E eles saíam de lá. Saía um com um prêmio, com um valor. Dentro do... Se fosse uma bruxa, o prêmio tava na vassoura. Se fosse um príncipe, tava na espada. Aí, eu cantei. Eu fiz um popurri. Eu tava até de blazer. Foi tudo bonitinho. Não fui caracterizado. E a Cinderela me levou pra lá, né? A produção entrou em contato e tudo. Só que quando a gente se apresenta, eles soltavam uma fumaça. Aquele ar, aquela fumaça branca. Cara, junto com a maquiagem que a produção passou. E tava sendo gravada. Eu não ia falar. Eliana, tá lagrimando aqui. Pede produção. Me arranjar um lenço. Eu não ia fazer isso, né? Eu comecei a chorar. Aí, a Eliana olhou assim pra mim. Você tá emocionada? Eu tô. Eu tô muito feliz de estar aqui contigo. E a lágrima correndo. Só que era por causa da fumaça. Eu tava feliz. Porque era o meu primeiro contato. O meu encontro com ela. Mas eu nunca fui de me emocionar. Nem na Xuxa. Ou eu chorava ou mostrava o meu talento. E eu preferi não chorar. Mas as minhas pernas estavam todas bambas. Deu 41 pontos de ibope quando eu fui. A Marlene ia ficar braba da vida. Porque quando eu choro, eu me emociono. Vai embargar a minha voz. Não ia sair legal. Tem rumores. Até tu postou isso que eu vi. Na verdade, eu fiquei sabendo por tua causa. Que há rumores que o planeta ia voltar. Mas a Xuxa não quer, né? Seriam 10 episódios. Não, meu filho. Se voltar. Se tiver esses 10 episódios. Vamos dizer assim. Xuxa aceitou. Vai lá. Vai ter o programa. Tu vai até o programa. Já pensou nesse reencontro? Eu fiz pedindo pro Paco. Pra Dez e tudo. E eu marquei eles. E tudo. E pedindo. Ô Tatiana, vai. Fala aí com a Xuxa. Xuxa, só 10 episódios. Pra gente matar a saudade. Cara, eu tive que excluir. A Deza mandou mensagem. Era fake news. Ela me respondeu. Carlos, apaga. É uma fake news aquela mensagem. Aquela notícia. Imagina o planeta voltando. Mas será que... Olha só. Será que não é tipo assim... Onde há fumaça fogo? E tá rolando... Não, foi uma fake news mesmo. Foi uma fake news. Eu acho que onde a fumaça é fogo, de repente, pode estar tendo uma conversinha aí nos bastidores. Tô aqui me falar o seguinte. A criação do planeta não é da Globo. É da Marlene. E vamos lá, então, seguir pro número 1, 2, 5 ou 8? Vamos pro 8. Eu não sei se tu já chegou a trabalhar com isso. De certa forma, sim. Vamos dizer que sim. Mas vamos ver. Vamos ver se é like ou dislike. Dubladores. É like ou dislike? Olha, como eu sou radialista, eu posso trabalhar como animador, apresentador e locutor. Mas dublador é o DRT de ator. E eu não fiz tablado, eu não fiz curso de ator, entendeu? Tanto é que já surgiu convite pra mim pra fazer dublagem, entendeu? Mas, assim, eu não posso porque eu não tenho um DRT de ator. Mas tô falando isso, cara... Cara, sabe um desenho que eu amava? Que eu amava não, que eu amo. Até hoje eu sou fã. Tô com 41 aninhos na cara, com carinha de 20. Eu amo os Cavaleiros do Zodíaco. E eu amo o dublador Hermes, que faz a dublagem do Ceia. É incrível, é incrível. Like pra essa profissão. Porque tem que saber... Porque dublagem não é só olhar o personagem falando e falar, entendeu? Dublar na voz do coisa. Não, tem toda uma técnica do desenho se portar. O dublador tem que perceber isso na voz. Então, o povo acha que, às vezes... É como locutor, como eu faço. Era só fazer a voz, a Xuxa aqui, fazendo a imitação e pronto. Não, é passar a verdade, é conhecer o produto, entendeu? É saber cativar o cliente a conhecer o produto que você tá oferecendo. Mas quando eles te chamaram pra dublar, era pra fazer algo relacionado à Xuxa? Relacionado a ela. Umas charges. Eu também tô lá. Eu adoro aquela que foi casada com Zacarias, sabe? A que faz a Marte. Zacarias? Sabe uma outra voz que eu amava? Eu amava esse desenho também, a Xirra. Vamos seguir, então. Número um, dois ou cinco? Número dois. Eu acho que vai ser dislike. Porque eu digo assim, ah, ele nunca foi, né? Então, talvez ele dê dislike, porque a pessoa nunca convidou ele. Luciano Huck, é like ou dislike? Se eu fizer isso, eu tô indo contra o que eu publiquei. Não sei se tu viu a história da dona Cremilda, que era uma senhora que é fã dele, sabe? Cara, aquilo me ganhou de uma tal forma. Isso! Aham! Que ela foi na emissora, na concorrência. E falou que o sonho dela era conhecer. Cara, ele convidou ela, conversou com ela depois do programa, deu toda a atenção. Eu queria que tivesse mais pessoas que fizessem isso, sabe? Apresentadores. Não só apresentadores, mas atores. Porque tem gente que é fã daquele ator que nunca conheceu. E às vezes a pessoa mora na mesma cidade, mas não tem a oportunidade de conhecer. Porque as pessoas falam assim, ah, eu sou fã dessa pessoa. Tá, você é fã dela por quê? Tudo tem que ter um motivo. Um exemplo, eu sou fã da Xuxa por quê? Porque é uma pessoa que eu acompanhei desde criança. E eu vinco, e Deus me presenteou com um dom da artista que eu gosto. Então, eu já vim com esse bônus. Então, eu tenho mais que motivos de gostar dela. Claro que eu não concordo com as opiniões, algumas opiniões dela. Porque eu sou o Carlos Daniel, eu não quero ser ela. Eu até falei numa entrevista que as pessoas meio assim, ah, você é mais fã da Cláudia Leite ou da Ivete? Gente, eu gosto muito, eu gosto muito das músicas da Ivete, mas eu gosto mais da Cláudia Leite. Porque a Xuxa gosta da Ivete, mas a Ivete, ou tem mais carinho por ela, eu tenho que ter. Não, eu sou eu, ela é ela. É like pro Luciano, que ele faça isso muito mais vezes. E eu quero, ô Luciano, me chama pro Domingão, pelo menos pra fazer uma homenagem pra Xuxa, que você gosta tanto dela. Sabe onde eu te imaginei? Naquele quadro que vai três pessoas e a pessoa tem que adivinhar quem tá falando a mentira, quem tá falando a verdade. Ah, então, ia ser tudo, eu não. Mas tu já escreveu pra ele, tu já mandou alguma mensagem pra produção? Ah, eu mando mensagem, ele já olhou meus stories, já me visualizou. Eu fiz uma homenagem pra ele no aniversário dele, porque quando eu fui no Planeta, quando eu tava voltando pra Fortaleza, no aeroporto, eu me encontrei com ele. E aí eu pedi pra tirar uma foto, ele lembrou de mim no outro dia, a gente tirou a foto. Mas o único programa que eu ainda não participei foi dele. E o Silvio Santos, como é que é? Cara, o Silvio é aquele carioca debochado, né? Ele é mega apresentador, baita comunicador, que você tira o chapéu, mas você tem que ter jogo de cintura com ele. Porque se ele te pega, lascou, viu? A minha mãe tava na plateia. E simplesmente ele fez aquela pergunta, você é gay? Você saiu do armário, ainda tá no armário? Aí eu lembrei de um comentário que ele fez, de uma moça que foi lá, que ela colocava um copo na boca e tudo, e ela falava que ela era bicha. Até essa personalidade, essa humorista faleceu. A artista não tem sexo. Isso ficou marcado pra mim, sabe? Memória na minha mente. E eu falei um calhão. Eu tenho certeza que ele vai fazer essa pergunta pra mim. Na hora que ele fizer, eu respondo a mesma coisa. E foi o que eu falei. Artista não tem sexo, Silvio. A Paulete, que já teve nesse quadro, ela já foi no Silvio Santos assim, como tu. E ela também disse isso, que artista não tem sexo. Então é isso. É porque ele é muito brincalhão, Silvio. Pra muita gente que assistiu, achou meio ofensivo. Mas pra quem conhece o Silvio, sabe que ele é debochado. Ele é brincalhão. Ele tá ali naquele momento, o momento é dele, o palco é dele, o programa é dele. Entendeu? A pessoa que tem que ter jogo de cintura e levar numa boa. Mas vamos lá, então. Sobrou dois nomes. Eu nem sei qual deles é o pior. Ai, meu Deus. Mas eu quero saber. Qual que tu vai escolher? Número 1 ou número 5? Vamos no número 1, vai. Vamos ver esse número 1. Ai, vamos dar só o número 1 para o fim? Porque... Vamos, vai. Tu já esteve no programa dele. Eu não sei. Eu nunca fui no programa dele. Nunca tive a oportunidade de falar com ele. As pessoas falam muita coisa dessa pessoa. Ele é um pouco contraditório. Ele tá no meio desse humor, assim, que a gente falou lá atrás, sabe? Daquele humor que nem todo mundo acha graça. Que nem todo mundo ri junto. Mas eu não sei se vai ser like ou dislike. Danilo Gentili. Ai, cara. Se eu der dislike nele, eu vou ser cancelado pela produção dele. Fui muito bem recebido pela produção. Por bem. Ele botou o meu vídeo. A minha participação. Botou eu atuando. Me deu uma oportunidade. Porque, querendo ou não, o De Noite tem uma baita de uma audiência no SBT. Ele poderia ter levado outra pessoa. Mas me deu essa oportunidade antes de eu vir embora. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu acho que todos a gente nunca pode desmerecer nem tirar o mérito de ninguém. Então, ó. É like pro Danilo Gentili. Tu já teve duas vezes lá? Uma com o Cláudio. Não é isso? Isso. Com o Cláudio. O eterno Paquito. Eu conheci ele. Foi tão bacana. E a outra fui eu sozinha. Quando tu foi, tu já sabia de tudo que ia rolar? Ou foi tudo surpresa, assim? As coisas que foram acontecendo? A primeira vez foi surpresa. A segunda eu já sabia. E ele caiu. Aí, nos bastidores, ele foi lá tirar foto comigo. Que ele ficou impressionado. Que ele nunca tinha visto alguém fazer a voz da Xuxa. A gente estava falando de acessibilidade, né? De artistas serem acessíveis. Uma das pessoas que tem se mostrado muito acessível do meio artístico, né? É o Carmo da Laveca. É uma pena que nem todos sejam dessa forma, né? Parece que o artista, eu percebo assim, por ser artista, por fazer um trabalho legal, é sempre uma obrigação sua de elogiar. Tu elogia e tu não recebe, às vezes, um coraçãozinho de volta ou um obrigado, sabe? Tu viu que eu postei? Que Carinho não agradece, se visualiza ou curte. Ó, duas pessoas, dois artistas que eu não gosto. Parabenizo, tem a sua obra e tudo, mas não tive momentos bons. É com Antônio Fagundes e com a Suzana Vieira. Respeito a arte, respeito o trabalho deles, a história deles. Mas, como pessoas, eu me decepcionei. Tem gente que decepciona comigo. Tem seguidor meu que já falou. Nossa, você nem responde. Aí, eu mandei um áudio. Eu não estou te respondendo porque eu estou um pouco ocupado. Ó, mas eu estou te mandando o áudio. Você tem um excelente dia. Obrigado pelo seu carinho. Nossa, só isso? Mas quer mais? Quer o quê? Quer o nudes meu? E a tua energia, assim, é muito... Dizem que a Xuxa tem uma energia linda, assim, né? Que ela chega e ilumina, assim. E eu sinto isso de ti, assim, essa energia. Mesmo a gente não estando junto, assim, estando quilômetros de distância. Mas eu consigo sentir essa energia através da tela. É surpreendente. Sabe o que é esse brilho todo? Hã? Monange. Precisava fazer isso. Desculpa, Marcos. Capaz. Eu fui muito bobo agora. Não, meu irmão. Número um é complicado. É complicado. Eu faço parte, tu faz parte. E tem uma confusão danada. Eu já me meti em treta com esse povo. Não sei se tu já te meteu em treta com eles. Mas, talvez, tem gente que já teve até que parar de fazer a personagem por conta deles. Dizem, né? Boato. Dizem isso. Fãs da Xuxa. É like ou dislike? Então. Posso falar? Foi só um suspense. Só para causar, tá? Não, é like, cara. Os fãs da Xuxa são tão carinhosos comigo. Eu recebo tanta mensagem linda. Porque eles sabem que eu não quero ser ela, entendeu? Eu sou o Carlos Daniel. Sou o Carlos Xuxinha. Então, assim, todos me respeitam. Quando eu estive em São Paulo, em dois eventos com a Xuxa, eles me ajudaram a eu chegar até ela, a ela gravar o vídeo, a ela tirar foto comigo, o reencontro. Então, eu não posso dar dislike nos fãs, nos seguidores da Xuxa. Quero mandar um beijo para todos os seguidores, perseguidores dela, que me acompanham. Sempre estão de olho em tudo que eu estou fazendo. Mas é com o maior carinho, com o maior respeito. Beijo! É like para vocês, seguidores da Xuxa. Tu sabe que tem aquela lenda, não sei se é lenda, se é verdade, que tem o tal dos talifãs, né? Que já causaram problemas com muita gente. Inclusive, com o Rodrigo apresentador, né? Ex-Rodrigo Xuxa. Tu já teve algum problema isolado? Não, nunca tive. Sempre fui tratado com carinho, com o maior respeito. Porque, primeiro, eu falo, gente, eu não quero ser a Xuxa, tá? Vocês não coloquem isso na cabeça de vocês. Eu sou o Carlos Xuxinha, que tenho esse dom e trabalho com isso. Eles sabem a realidade. Eles sabem a minha verdade. Eu sou muito sincero. Quando um fã fala, como aquela história de gostar mais da Claudinha ou querer mais a Ivete, vice-versa, eu falei, gente, eu falei, galera, o gosto é meu, Xuxa é Xuxa, eu sou eu. Que eu sou assim, que eu não deixo nada para depois. E tu chegou aí no navio ou não? Eu, pelo menos, não vi nada. Não deu não, meu filho. Não tenho jeito para um navio, não. É muito caro. Eu recebi dois convites. Mas pergunta se a pessoa ia me convidar. Convida de boca. Pagar, ninguém paga. Mas eu não vou agradar as pessoas para me desagradar, para eu ficar triste, para eu ficar nervoso, sabe? Inclusive, queria te perguntar, tu tem muito hate? Eu tenho alguns, mas eu trato eles com tanto carinho que eles deixam, eles acabam gostando de mim. Tu acredita nisso? Olha! Meu filho, se você não é feliz, eu não tenho culpa, mas vem para o meu lado. Antes do teu ir para o ar, eu fiz com a Paula Ferreira, que é uma youtuber. E aí, ela fez uma live, dizendo que tinha gravado comigo e tudo mais, né? Divulgando. E uma pessoa botou assim, ah, eu era seguidor dele, mas eu virei hate, porque eu não gosto da voz dele. É do nada, né? Aí, quando você olha a pessoa, você vê a pessoa, né? A coisa de doido. As pessoas te julgam, só que para a pessoa julgar, tem que ser melhor. E mesmo sendo melhor, ninguém tem direito de julgar ninguém. Esse foi o Carlos Xuxinha, no É Like ou Deslike. E ele foi bonzinho, porque deu like para todo mundo, né? Olha, se você tivesse falado, se você tivesse falado de outras pessoas, assim, eu sou muito sincero, quando eu não gosto, eu não gosto. Se você botasse o Antônio Fagundi, eu ia dar deslike. Se você botasse a Suzana Vieira, eu ia dar deslike, porque eu sou muito sincero. A opinião é do ser humano, só não pode agredir, se é agressivo. Eu queria que você convidasse as pessoas, os meus seguidores, os meus inscritos, a ir nas suas redes, te seguir, acompanhar o seu trabalho. Minha do canal desse querido Marcos, que é uma pessoa super do bem. Gente, quem quiser me seguir, fique à vontade, não estou pedindo. Quem quiser, fique à vontade. Se achar essa pessoa, essa beleza natural, podem me seguir. É arroba carlosxuxinhaoficial. arroba carlosxuxinhaoficial, com X, tá? E lembrando, galera, querer, poder e conseguir. Posso só pedir para seguirem também a Luana do Crato, oficial, que é minha companheira de trabalho, essa baita humorista que está me dando o maior apoio aqui em Fortaleza, me estendeu a mão, a mão não, o corpo todo, com o maior carinho, confiando em mim, tem o maior carinho por mim, pela minha mãe. Quero mandar um beijo para a minha mãe Silvana, que é a minha parceiraça que está comigo, já brigou com a família, já brigou com os amigos, mas disse, meu filho, eu estou contigo até o fim. É assim, mãe porreta é assim. Muito obrigado por ter a ser. Um beijo para você, para o teu esposo, viu? Muitas felicidades e nunca deixe ninguém atrapalhar esse amor de vocês. Às vezes, aquele amigo que diz que é amigo, às vezes, não é. Viu? É verdade. É sobre isso que está tudo bem. Às vezes não está bem, mas está tudo bem. Mas eu quero te agradecer por ter aceito uma pessoa que, nossa, há tanto tempo está na mídia, uma pessoa que poderia negar qualquer convite ou qualquer trabalho, enfim, aceitou de coração. eu estou imaginando o que você vai fazer. Estou só esperando. Vai vir. E surpreenda. Vou te surpreender. Calma. Sem pressão. Sem pressão. Mas já pressionando, né? A gente vai. Obrigada pelo seu carinho mais uma vez, tá? Eu que agradeço, gente. E deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, vão lá no Instagram. Curta, comente. Eu vou deixar aqui. Tu tem canal no YouTube também? Carlos Xuxinha. Eu mal mexo. Mas quem quiser ir lá seguir, vai. Pode, pode também. Tranquilo, tranquilo. Então é isso, gente. Sigam o Carlos em todas as redes. Sigam, na verdade, no Instagram, que é a rede que ele mais está ativo, mais trabalha, né? Ele divulga várias coisas, várias marcas, várias... Enfim, vai. Essa camiseta que ele está, inclusive, eu já quero uma parceria. Parceria não. Vou entrar em contato com a pessoa para pagar, né? Que a pessoa não vai fazer de graça. Mas eu já quero uma camiseta assim da Xuxa, gente. Ou uma camiseta do canal também. Que o Carlos deu a ideia. Ó, do canal, hein? Do canal, hein? Bacana. Então é isso. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Obrigado contigo, lovers. E vocês sabem, hein? Eu conto com vocês. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.